Uma das datas mais importantes para todos nós que somos filhos é o dia dos pais. Nesse dia, não economize abraços, palavras carinhosas e demonstre o seu amor pelo seu pai. Nós fomos até a Cali Modas conhecer algumas sugestões e agora apresentamos a vocês. Se ainda não tem ideia do que presentear, preste bastante atenção nessas dicas. Mês de agosto chegou e com ele esse mês importante de liquidações. Um momento que você pode comprar várias peças, peças desejos, peças que você ainda consegue usar esse ano, peças que você consegue aproveitar para o próximo ano. E nós estamos aqui na Cali Modas que está com toda a loja em promoção. E a Lindanir vai falar um pouquinho dessas promoções no mês de agosto. Lindanir, todo o comércio em promoção, principalmente a Cali Modas. Com certeza. E chegou a data tão esperada do ano, liquida inverno. E a Cali Modas faz parceria com a CDL e nós estamos do dia 2 ao dia 14, toda a loja com descontos, com prazos, descontos até no prazo. E aí vamos aproveitar o dia dos pais, né Sandra? É verdade, essa data é muito importante porque todo mundo quer presentear. Um presentinho mais em conta, um presentinho mais elaborado, mas ninguém deixa de presentear. E aqui, diversas opções que dá pra presentear. Como bom filho, boa filha. A gente quer dar um presente pro nosso herói, o nosso papai. E como é fácil de dar presente para o papai. Com a ajudinha da mamãe, pedindo qual é o gosto dele, qual é o estilo. Porque gente, nós queremos além de dar o presente, é acertar no tamanho, no gosto e na personalidade do papai. Então eu vamos dar algumas dicas. Por exemplo, pro papai moderninho. Olha só, que tal esse suéter, que ele pode usar com a camisa, com a gola por fora, uma calça skinny, bem justinha, com a barra dobrada. Olha que peça linda este suéter. Ou então, este outro aqui, no decote redondo, pra aquele papai jovem, que quer usar uma camiseta por baixo, uma baby look, num tecido fino, cor super moderna, o marsala. Ou, ai, o meu papai é mais clássico. Que tal este xadrez no cinza e preto? Olha como um papai vai ficar lindo. Ah, mas daí você, filho, pode pensar, só um suéter é muito pouco. Concordo contigo, papai merece. Então, por que não? Uma calça jeans bem desbotada. Olha que linda. E que você pode fazer uma combinação monocrática. Olha que look bonito esse combo. Uma jaqueta jeans, cor clara, com uma calça clara. Ou você pode pôr, olha aqui que lindo também, a calça escura com a jaqueta clara. Que bonita esta combinação pra um papai bem descolado, um papai casual. Ou também, pode pegar, olha Sandra, que lindo este aqui, essa jaqueta escura com a calça clara. Que conjunto lindo. O papai vai ficar um gato aqui dentro. E olha, além da calça ser clara e usada agora no inverno, ela é muito usada no verão também. Sim. Os tons mais claros. Olha só que bacana. Essa aqui já é da coleção nova, gente. É a coleção do verão, a cor clara. Claro que tem o papai que prefere a cor escura, aquele denim. O mais tradicional, né? O tradicional. Mas nós temos também coleção linda em jeans. Ou vamos aproveitar o liquida inverno e comprar aquela jaqueta que o papai tanto queria. Olha esta jaqueta, cor marsala, com gominho. Olha aqui, com bolso lateral. Que chique que é essa jaqueta. Super elegante. Elegantérrimo. Ou uma mais discreta, uma pretinha, mais grossa. Essa é mais fina para aquele papai usar até o final do ano. Essa aqui é para aproveitar o liquida e dar de presente para o pai, fazendo um combo com uma calça, com uma camisa, uma camiseta também. Ou para aquele pai esportista. Sabe aquele pai que anda de bike? Ou aquele pai que gosta da caminhada. Uma corta-vento com capuz. Olha que linda. Em degradê. Degradê. Com bolso para ele colocar aqui a chave. Ou colocar o celular, porque o papai não sai sem o celular. Porque o filho pode precisar, dá uma ligadinha. Então olha, com bolso, capuz, para aquele papai esportista. E também uma calça de moletom. Olha que lindo que o papai vai ficar com calça de moletom. Várias cores. No cinza, no verde oliva, no verde militar, azul marinho. E este moletom, olha que lindo este moletom. Muito usável. Grosso, na cor marsala. Aí você pode fazer o jogo de um conjunto para o papai. Olha aqui que lindo. Para o papai que vai caminhar, para o papai que vai para a academia. Ele vai estar lindo com essas peças. Também podemos dar para o nosso papai, aquele papai mais clássico. Uma camiseta polo. Olha que linda. Quentinha. Bem quentinha. Com bolsinho para aquele papai que quer tudo com bolso. Tanto na camisa aberta, como na camiseta. Então olha a sugestão dessa polo. Que maravilhosa. Ou também uma camiseta, vamos ver aqui, manga longa, fio viscose, bem fresquinha. Decote V para o papai ir para a academia. Ou, olhem aqui que linda esta peça, que é para o papai jovem. Uma camisa de flanela, bem quentinha, com capuz. Essa aqui, a minha dica é usar ela aberta, com uma camiseta ou uma baby look. Que você pode pôr aqui embaixo, uma cor clara, que daí abre o seu papai. Fica bem, uma cor bem alegre. Olha que linda colocar aqui embaixo uma cinza, uma beige, uma branca, uma camiseta. Ou para o papai, que é mais clássico. Olha que linda esse tom aqui, com o bolsinho, como eu falei. Uma calça jeans de mim, uma calça jeans escura, que ia ficar perfeito. Também é uma sugestão. Ou para um papai mais sério, sóbrio. Essa camisa de lã, também na cor marsala. Temos várias cores dessa, no cinza, no azul claro, no azul escuro. Então, são sugestões perfeitas. Que é fácil, o filho conversa com os irmãos, escolhe um look bem bacana para o papai. Temos também, para aquele papai executivo, terno, gravata, camisa. Mas a sugestão é sair do básico. Não só um terno preto, pode ser um terno nas cores mais quentes que esse ano está se usando. Daí coloca uma camisa branca, um sapato marrom, vai estar chiquérrimo. E quando a gente fala, linda, das camisas flaneladinhas, Vale ressaltar que elas se mantêm em todas as estações. Todo ano, no outono a gente usa, no inverno se usa. E assim já é por muitos anos e vai continuar sendo. Se é uma tendência que sempre veio no inverno, é a camisa de flanela e a camisa de lã. A flanela, ela é um pouco mais fina e o papai vai aproveitar. Ele começa usando assim, lá no fim de abril, maio, junho, julho. Olha, até setembro, se continuar o clima como está, com certeza o papai vai usar a flanela. É uma dica de presente. Super duro. Ouro. Essa aí sim. É o caso também das jaquetas de nylon. A gente utiliza, inclusive quando viaja no verão, coloca na mala, ela não faz volume, ela sempre está bonita, a cor não desbota, ela sempre se mantém novinha e perfeita. E a vantagem das jaquetas este ano, que as jaquetas vieram com pena de ganso, vieram com uma espuma muito macia, que a gente dobra e coloca na mala e ela não faz volume. Então é uma outra dica maravilhosa. E você que tem, a gente sabe que o papai geralmente preta tem e pode optar por outras cores. O marsala, o verde escuro, um azul marinho, um chumbo, outras cores além do preto. Não são só o preto que existem. São cores clássicas. Com certeza. A outra dica que eu lembrei agora, um pijama bem quentinho de soft. Soft, sabe para o papai no domingo relaxar, assistir televisão, assistir o jogo de futebol com aquele pijama de soft. Oh, que coisa mais gostosa. Ah, mas o papai não gosta, o papai gosta de coisa mais fresquinha. Então que tal um pijama de viscose, um pijama de cetim, de seda? Também é uma bela de uma sugestão. É verdade. Então, opções não faltam para todos os bolsos, para o pai mais jovem, para o pai mais de idade. Tem opção para todos eles e com certeza vão ficar bem vestidos nesse Dia dos Pais. Com certeza. A gente brinca assim, ó, que cada pai tem um estilo. Mas aqui na Cali, nós temos todos. Então é só os filhos pensarem. Ou também nós temos a sugestão do vale-presente, que também é uma ótima oportunidade. Ah, mas eu não sei o que dá para o meu paizinho. Ele vai lá escolher. Então você vem, pega um vale-presente e o pai vem e troca por aquilo que ele está precisando. Mas lembrando sempre, gente, que além do presente, tem que ter aquele abraço carinhoso. Nós estamos mais do que nunca com saudade de se reunir, de ter abraço, de ter encontro de família. E este vai ser o momento, o Dia dos Pais, porque a maioria já está vacinado. Então a gente vai poder se encontrar com a família, né? Isso aí. Que é um momento muito especial. Outra coisa, Sandra, que eu quero comentar para os nossos filhos, caprichem no presente, viu? Porque conforme pesquisa realizada pela FCDL, o presente do papai este ano vai ser o ticket médio de em torno de 200 reais. Dá para comprar um big de presente para o pai. Então vale a pena para os filhos pensarem com carinho neste momento e presentear o pai, o nosso super-herói. E a gente não pode esquecer de destacar mais uma vez que além da liquidação, com todos esses descontos, é possível também comprar parcelado, comprar no cartão de crédito. Tem opções para comprar. Ninguém vai ficar sem presente este ano. Nossa, este ano assim, ó, desconto à vista, desconto no prazo, no prazo também, em todos os cartões de crédito. No fix, olha, eu lembro sempre que todos os anos a gente tem filhos que ligam de fora de Erechim, que a gente já viu crescer aquela gurizada, aí ele foi estudar fora, aí liga aqui na Cali. Olha, linda, pode mandar um presente para o meu papai? Claro que a gente vai mandar, manda as fotos pelo WhatsApp, as redes sociais da Cali estão bombando, é você escolher o presente e a gente facilita na entrega e nas condições também. Então, um feliz dia dos pais a todos os pais e vamos fazer as compras e aquecer o nosso comércio de Erechim. Com certeza, até dia 14, liquida Erechim com descontos super especiais. E o dia dos pais está aí, é domingo. Corra pra Cali!